Foram anos aí de extrema dificuldade do negócio. É um negócio bom, porque é um negócio que leva em conta a saúde da população. Todo mundo hoje faz academia, é uma coisa necessária. Quem não faz atividade física, a conta vem. Eu digo isso por experiência própria. Eu vejo meus colegas hoje de faculdade, de colégio militar, gente que não faz atividade física, com a minha idade, parece meu pai. Sem brincadeira, um cara barrigudo lá, careca, um espectro de velho. Então, eu fico olhando assim, meu Deus do céu. Um dia desse eu estava com os colegas de classe, aí a Daniela olhou assim, quem é esse pessoal aí? Eles estão meus colegas. Eu disse, rapaz, os velhos desses são da tua turma. Eu digo, é. Quer dizer, você vê que quem não faz atividade física e chega na minha idade, tá certo? Sem atividade física, você vê a diferença, a conta chega, meu amigo, entendeu? Aí o cara está cheio de mazela, tem que fazer exame, não sei de quê, tem as taxas tudo alteradas, não sei o quê. Eu me sinto menino, eu pego uma corda, faço crossfit, levanto 120 quilos, entendeu? Subo numa corda, até o meu sócio lá diz que eu tenho um sócio aí, que eu gravo para ficar aparecendo. Eu subo numa corda com 5 metros de altura sem usar os pés, só na mão, entendeu? Para a minha idade. Então, quer dizer, atividade física é uma coisa fundamental, né? Quem não pratica atividade física é um louco, entendeu? Não tem sentido você não praticar atividade física. Você vai, a conta vai vir, você não vai ter, digamos assim, uma maturidade do corpo, para não dizer velhice, completamente diferente de quem praticou, completamente diferente, né? Eu hoje faço tudo, nunca fiz uma cirurgia na minha vida, nunca tomei uma anestesia, nunca dormi no hospital, tá certo? Então, não sei o que é isso, né? Tem gente aí jovem, cheia de 200, eu sei, não sei o quê, né? Dizem, se eu tenho uns colegas do meu filho lá. Não, tio, não posso tomar isso aqui não, que eu estou com uma taxa alterada. Eu digo, pai, não sei nem o que é isso, entendeu? Não tem, entendeu? Lá em casa, agora na empresa, todo mundo pegou gripe, essa gripe aí, todo mundo tossindo lá, eu não peguei, foi nada, convive com todo mundo, entendeu? Então, é saúde, é atividade física. Todo dia eu estou na academia, todo santo dia, passa chuva, passa sol, eu estou na academia, entendeu? Então, atividade física é uma coisa essencial, né? Então, os negócios que eu procurei entrar, todos têm a ver com tendências, né? Eu entrei na área da saúde, que é atividade física, entrei na área de energia, que é um produto que não tem como, né? Melhor do que dinheiro, você vai vender energia, porque sem energia você não faz nada, tá certo? E não adianta o dinheiro se não tiver energia, imagina que não tiver energia, o que adianta o dinheiro? Nada, entendeu? Então, e tem a parte do agro, né? Que é a indústria, a riqueza do Brasil, que é o negócio pungente, que é o alimento, né? O Brasil aí está se destacando como um grande fornecedor de alimentos, né? Para o mundo, tá certo? Com essa crise agora da Rússia, que era também um grande fornecedor, aí a importância do Brasil e a relevância dela no mercado internacional cresceu demais. Vem agora o hidrogênio verde, que foi um negócio interessante, né? Que é uma forma de você transportar energia, né? Fabricar energia num canto e transportar para o outro. Então, o hidrogênio faz isso, tá certo? Então, e o Ceará vem se destacando, que aí eu acho que é um tema que a gente pode conversar aqui durante horas aqui, sobre essa questão energética, sobre cenário mundial. E a gente fez aquele especial, né? Exatamente, é. Quem quiser tem um especial do Luiz Rogênio falando, então pode ir lá, um especial de energia renovável. É, porque se eu for falar de energias renováveis aqui, eu vou levar outras três horas aqui só falando sobre isso. Então, é uma coisa muito interessante, eu acho que vale a pena. Eu acho que deve ter gravado no YouTube, né? Quem não assistiu, assista lá. A gente fala bastante coisa lá sobre... Foram cinco episódios, você foi o primeiro capítulo. Então, então...